Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. Falar dos idosos é falar de um público que aumenta a cada ano no país. Em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existiam no Brasil 32 milhões e 900 mil pessoas com mais de 60 anos. Em 2060, a expectativa é que esse número chegue a mais de 58 milhões de pessoas, sendo superior a 25% da população brasileira. E o aumento numérico é acompanhado de uma maior atenção e de políticas públicas destinadas a essa faixa etária. Para discutir esse assunto, o Brasil em Pauta recebe aqui nos estúdios da EBC o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretário. Boa noite. Agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse programa Brasil em Foco, para falar para o Brasil a situação dos idosos brasileiros. Secretário, a gente fez a abertura aqui do programa, trouxe alguns dados, eu vou trazer mais alguns. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem a quinta maior população de idosos no mundo. Em 2030, logo ali, essa população de idosos, ela vai superar a população de crianças de 0 a 14 anos no Brasil. Eu pergunto para o senhor, o Estado brasileiro, ele está se preparando para enfrentar essa realidade, esse aumento gradativo e constante do número de idosos no país? Esses dados já tinham sido detectados pela Organização Mundial de Saúde. E nesse atual governo, a nossa preocupação é exatamente retomar essas atividades de preparo para o Brasil que está envelhecendo. E nós temos exemplos do Estado do Rio Grande do Sul, onde essa população de 0 a 14 já é menor do que a população que está envelhecendo. Então, estamos preparando, até porque o Ministério é da mulher, é da família e dos direitos humanos. Então, estamos nos esforçando para que o tempo perdido em políticas públicas do envelhecimento sejam retomados, como estamos retomando, desde o ano de 2019. E esse preparo é um preparo que precisa acontecer de forma urgente. A secretaria com a qual o senhor está à frente, ela tem esse objetivo de efetivar esses direitos dos idosos, que segundo a Constituição de 1988, eles têm o direito à dignidade, à participação na sociedade, dentre outros direitos. Como é que o senhor avalia o trabalho da secretaria, já que existe uma política, que é a política nacional do idoso, que baseia esse trabalho? Quando nós assumimos a secretaria, a nossa meta era exatamente cumprir essas duas leis, o Estatuto do Idoso, que o ano passado completou 18 anos, e a própria política nacional do idoso. O que nós precisamos é levar para os municípios e para os estados, porque quando nós falamos o estado determinado na Constituição pelo artigo 230, o estado envolve os poderes, poder legislativo, judiciário e executivo, envolve também não só a União, como os estados brasileiros, os 26 estados e o Distrito Federal, e também os 5.570 municípios. Então, esse é o nosso objetivo, municipalizar e levar para os estados essa política para tirar da União essa prerrogativa que o estado é a União. E isso não acontece. O estado é um conjunto, inclusive participação do legislativo, participação do judiciário, para a construção de políticas públicas que venham exatamente fazer o cumprimento das leis que nós temos, o Estatuto e a lei da política nacional do idoso. A secretaria tem várias frentes e diversas iniciativas, então a gente vai aqui no decorrer do programa falar um pouco sobre elas. Pegando o gancho do senhor, dessa resposta agora há pouco, a secretaria firmou um pacto com estados e municípios justamente para efetivar esses direitos da população idosa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do pacto, quantos estados já estão neste pacto, municípios e como que ele funciona. O pacto, ele foi criado em cima de um diagnóstico, a partir de 2019, quando nós sentimos a necessidade de ver a realidade brasileira com referência às políticas que estavam sendo implementadas nos municípios e nos próprios estados. E a partir daí, trouxe um diagnóstico não muito favorável, em que municípios não têm conselho, municípios não têm fundos municipais, que são fontes de arrecadação para que os próprios municípios possam obter recursos e também alguns estados não tinham esses fundos estaduais. Em cima desse diagnóstico, nós constituímos o pacto, hoje nós temos 19 estados participando, quase 2 mil municípios já em atividade com as capacitações que nós estamos realizando e agora com a perspectiva de mais 4 estados, quando nós vamos fechar essa primeira parte do programa. O pacto nacional, ele cria conselhos, incentiva e sensibiliza os gestores municipais para criação de conselhos, sensibiliza também para a criação dos fundos e traz a capacitação para os gestores municipais e também para os conselhos existentes. Porque o conselheiro, ele tem que ter uma ideia daquilo que é a política nacional e o gestor público precisa ser sensibilizado porque sozinho a União não conseguirá vencer esse grande desafio que é o envelhecimento brasileiro. A secretaria também, ela acabou firmando junto à Receita Federal um convênio que permitiu no ano passado, quando as pessoas elas fossem declarar o imposto de renda, que elas fizessem doações para a criação justamente desses conselhos. E essas doações somaram mais de 50 milhões de reais, o dobro do que 2020. Como é que foi essa parceria entre secretaria e ministério e a Receita para destinar esses recursos doados pelos contribuintes para a criação dos conselhos e dos fundos? Nós efetivamos uma proposta de sensibilizar os municípios para que pudesse motivar nas suas cidades e os seus estados a respeito das deduções no imposto de renda. É 1% da pessoa jurídica e 3% da pessoa física. E agora, no imposto de 2022, a gente espera aumentar mais ainda essa arrecadação. Isso vai possibilitar ao município e ao próprio estado que ele tenha recursos próprios para desenvolver as políticas públicas. É uma lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro já no comecinho do seu governo e que permite essa forma facilitada de buscar recursos, já que os municípios e alguns estados passam por dificuldades financeiras para fazer esses investimentos na política do idoso. E esse ano nós esperamos que essa arrecadação melhore cada vez mais, porque no pacto, um dos objetivos é o aumento dos fundos com as suas arrecadações. Estamos fazendo campanha de forma permanente. Vamos lançar agora a campanha 2022 para que os municípios e estados comecem a trabalhar essas deduções de imposto de renda. Uma outra frente é junto às instituições de longa permanência de idosos. Conta para a gente como é que foi esse trabalho, como é que está sendo esse trabalho da secretaria junto a essas instituições, secretário. O primeiro passo foi em 2019 criar um programa que nós denominamos Solidarize. E esse programa trouxe uma realidade invisível que a pandemia veio mostrar a quantidade de instituições de longa permanência que nós temos no nosso país. Essas instituições tinham cadastro no Ministério da Estadania de 1.913 entidades e hoje o nosso cadastro tem 5 mil entidades cadastradas. E veio o período da pandemia e em seguida, como nós já tínhamos esse cadastro em construção, nos facilitou muito o trabalho, porque já em 2020 o primeiro passo foi buscar de forma emergente uma forma de financiamento para essas instituições que foram as primeiras atingidas no isolamento que esses idosos estavam, com os trabalhadores que lá prestam excelentes serviços. E o poder público, ele investe muito pouco nessas instituições, porque a maioria são de caráter filantrópico, sem fins lucrativos. E também temos agora um segmento emergente, que são as entidades privadas com fins lucrativos, que estão exatamente cobrindo esse déficit de internação desses idosos que procuram esses abrigos. Então, a nossa perspectiva é agora de continuar financiando essas entidades. No ano passado voltamos a financiar. Já foram 5 milhões de reais para 510 instituições, não é isso? Começamos em 2020 com 5 milhões inicial e emergencial e depois o auxílio emergencial com 160 milhões, que atendeu quase 80 mil idosos em todo o país. E nos 5 milhões que nós investimos, quase 2 mil a 3 mil idosos de forma emergencial. Nós estamos lutando para que seja um projeto permanente, porque essas entidades precisam desses recursos. Muitas delas são financiadas por instituições, por campanhas e que agora com a pandemia estão passando por dificuldades. Então, nós estamos levando uma proposta para o governo federal para que essas fontes de financiamento sejam mais diretas e que venham a beneficiar mais instituições que estão passando realmente um período de muitas dificuldades nesse ciclo de pandemia que nós estamos vivendo. Muito bom, secretário. A gente vai falar um pouquinho da pandemia e dos impactos na população idosa no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em Pauta com o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, Antônio Costa. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. Agora, o entrevistado é o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, Antônio Costa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretário, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho do auxílio emergencial. Queria retomar esse tema. Ele foi colocado em prática em 2020 e 2021 pelo governo federal para a população de baixa renda no país enfrentar a pandemia. Mas ele chegou também aos idosos, não é isso, secretário? É verdade. Além dessa fonte de financiamento que foi direto para as instituições de longa permanência, o governo federal lançou, através do Ministério da Cidadania, uma série de recursos e investimentos para as outras casas e também pessoalmente com os cartões do auxílio que os idosos receberam nesse período de pandemia. Então, o governo federal tem investido bastante nesse período de pandemia, não só através do Ministério da Cidadania, como também com o nosso Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Especificamente na nossa secretaria, nós executamos o auxílio emergencial da ordem de 160 milhões de forma direta com a Fundação Banco do Brasil, o que facilitou muito porque o recurso chegou imediatamente a essas entidades. O Ministério da Cidadania, através dos conselhos sociais, através do programa SUAS, também fez esse investimento aos municípios, não só aos idosos, mas também às casas de deficientes e também a outros segmentos que precisavam naquele momento desse auxílio. Então, foi uma ação conjunta com os dois ministérios, além do Ministério da Saúde, com distribuição vasta de equipamentos de proteção individual, além da campanha de vacina, que nós fizemos uma proposta para que os cuidadores dessas entidades recebessem a vacina e os idosos das ILPIs também como prioridade. Então, foi um conjunto de ações que beneficiou muito a pessoa idosa nesse período de pandemia. O Auxílio Brasil agora, de alguma forma, também vai chegar aos idosos? Existe alguma negociação nesse sentido? O Auxílio Brasil, ele é um auxílio mais direcionado à família. Nós temos uma fonte de financiamento específica do governo federal, que atinge os idosos, que é o sistema previdenciário. O ano passado foi R$ 7,84,99 bilhões que a Previdência Social do nosso governo investiu, não só nas aposentadorias, como também no BPC. Então, o BPC hoje é uma fonte de auxílio à pessoa que se aposenta, ao deficiente, que não teve nenhuma oportunidade de recolher subsídios ao INSS, mas que, por força de lei, recebe o BPC, que é um programa de vasta divulgação em um dos poucos países que tem esse programa. É um benefício de ação continuada, que o idoso, o deficiente recebe a partir do momento que ele não recolheu nada para a Previdência, mas ele tem esse direito. E o país, o Brasil, é um dos poucos signatários desse tipo de investimento. Então, de forma específica, o BPC é um cartão específico para a pessoa idosa. Agora, a gente está falando um pouquinho aqui da pandemia, 2020 e 2021. A pandemia não acabou ainda, mas acreditamos que os piores momentos tenham ocorrido em 2020 e 2021. Como é que foi a questão das denúncias em relação a maus tratos com a população idosa? Físicos, psicológicos, financeiros? O Disque 100, durante a pandemia, ele teve aumento de denúncias? Como é que foi esse comportamento da sociedade nesse momento, já que a gente sabe que os maiores agressores são aqueles que estão mais próximos dos idosos, não é isso? É, um fato importante, que esse é o maior desafio que nós temos no momento. Primeiro, porque o Disque 100 anterior, ele não mostrava um retrato fiel dessas denúncias. Uma das providências feita pela Nossa Senhora Ministra Damares foi que, a partir do momento que assumiu, que desse uma nova visão ao Disque 100. Então, hoje ele tem uma plataforma excelente, não só para denúncias de idosos, mas de mulheres, crianças, doenças raras, deficientes. E, na parte do idoso, trouxe algo que já estava invisível. As denúncias e violências sempre ocorreram. Mas, durante o período da pandemia, por conta das pessoas idosas estarem mais dentro das suas casas e as dificuldades financeiras desse isolamento aumentaram, aumentou o número de acusações de violências físicas, financeiras, discriminação contra a pessoa idosa. E isso trouxe para nós um retrato invisível, que a pandemia só mostrou por conta desse isolamento social. Então, o Disque 100 hoje mostra uma realidade que nos fez fazer um planejamento para combater essas violências, porque a maioria, infelizmente, ocorre no seio familiar. Então, nós temos que trabalhar a família. E o Ministério é da família, o Ministério é da mulher. Então, essa é uma das propostas que nós estamos trabalhando continuamente. Mas, quando ocorre no lar, é uma denúncia invisível. Porque o próprio idoso, pela timidez, ele é incapaz de denunciar o seu parente. E a maioria das pessoas que cometem essa violência são pessoas próximas ao idoso. A gente não vai ver nenhum idoso, com raras exceções, sendo violentado na rua, porque a comunidade não deixa. A comunidade hoje tem um sentimento diferente de proteção. Esse é o maior desafio da Secretaria. E, para isso, nós estamos criando um programa específico, que é a Rede de Proteção Nacional para a pessoa idosa. Agora, dia 10 de março, nós estamos trazendo os presidentes estaduais de conselho, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, para que possamos armar em cada município essa rede de proteção. Porque não adianta só o Disque 100 aportar a denúncia. É necessário que ela seja apurada. E essa apuração, muitas das vezes, não tem um controle. Então, esse é o objetivo da Secretaria, diante da violência, organizar os municípios que queiram realmente e efetivamente combater essa violência. E precisamos fazer isso, porque as cenas que nós temos de violência, e isso está ocorrendo muito, inclusive aqui em Brasília, capital da República, outros estados, isso é muito triste. A gente vê a situação que os idosos brasileiros estão sendo tratados. Nós não podemos permitir isso. Então, no próximo mês, agora em março, vai ser lançada essa rede de proteção dos idosos. Rede de proteção nacional dos idosos. Isso vai envolver uma série de cuidados que precisam ser tratados. Agora, nós precisamos do apoio dos municípios, precisamos do apoio das famílias, precisamos do apoio das associações. A União sozinha não consegue esse enfrentamento. É um enfrentamento domiciliar. É um enfrentamento invisível, que nós precisamos continuar denunciando e, ao mesmo tempo, atuar e coibir o que nós estamos fazendo, já com duas oportunidades, que é a operação vetos, né? Que vamos citar daqui a pouco como que ela é feita. Então, nós estamos tomando as providências. Agora, tem que ter um trabalho comunitário, a sociedade, as igrejas, qualquer da iluminação, porque o idoso precisa desse cuidado. E, muitas das vezes, é um cuidado familiar. Então, a nossa família, no meu ponto de vista, pelo tanto que eu estou vendo de violência, ela está doente. Ela precisa ser tratada. E esse tratamento, nós, como governo, não temos condições de fazer de forma sozinha. Precisamos de uma união nacional. Não só com a violência com o idoso, mas também o feminicídio, que cresceu muito no nosso país. E os abusos com as crianças e os deficientes. Isso não pode acontecer no nosso país. Nosso país é um país solidário, é um país de paz, não é? Então, a população tem que nos ajudar nesse sentido. Denunciando ao Disque 100, mas também temos que aparelhar para que os municípios, principalmente, se organizem com o Conselho Municipal e todos os segmentos, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e Polícia Militar, para que a gente possa coibir de forma imediata essas violências. Fala um pouquinho da Operação Vetos, para a gente, secretário. Foi uma parceria entre o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele surgiu dessas denúncias em relação a maus-tratos com os idosos. Essa operação, ela agora é de forma permanente. Ela se tornou um programa de Estado brasileiro. É uma parceria com o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Polícia Civil e Polícia Militar. Começamos em 2021, foram apreendidos quase 600 pessoas no mesmo dia, que estavam violentando esses idosos. As cenas são degradantes, são cenas que dá para chorar o que estão fazendo com os idosos. E agora, em 2021, nós repetimos a operação. Quase 18 mil idosos foram atendidos em situação de violência e foram efetuadas durante esse período da Operação Vetos mais 400 prisões. Mas nós não queremos prisões. Nós queremos que as pessoas sejam sensibilizadas... Conscientizadas. Conscientizadas a dar um tratamento mais digno à pessoa idosa. Porque estamos diante de uma expectativa de vida que os idosos homens vão viver mais de 88 anos. As mulheres idosas, que já são maioria no nosso país, vão viver mais de 90 e 96 anos. Isso já está acontecendo, não é? Então, nós precisamos ter essa convivência interdirecionada, família, criança, jovem, com esse público, que já prestou tantos serviços à nação brasileira, não é? Através dos seus ensinamentos, da sua experiência. E o idoso, ele não quer muito, ele quer acolhida, ele quer amor. É isso que precisamos dar. É isso que precisamos mudar esse quadro para que a violência não seja mais notícia de jornal e nem de televisão no nosso país. A secretaria também firmou, junto com a FEBRABAN, uma parceria para uma campanha de conscientização em relação a golpes financeiros junto aos idosos durante a pandemia, que aumentaram 60%. Sim. E também a secretaria, ela ministrou cursos junto a essas instituições de longa permanência de idosos, cursos financeiros, de educação financeira junto aos idosos. Como é que foi o resultado disso? Está sendo o resultado disso, secretário? Já houve uma diminuição, mas nós ainda temos um fato que é o tal de golpe do motoboy. É aquele motoboy que vai até a casa do idoso em nome de um banco e a partir daí ele solicita o cartão. Por negligência e até por infantilidade, esse idoso acaba fornecendo o cartão e daí é aplicado o golpe. Isso ainda permanece um pouco. Mas já houve uma diminuição, não só na questão dos cartões financeiros, como também a resolução que a ministra trabalhou com o Conselho Nacional de Justiça para que os cartórios não pudessem estar passando escrituras e transferências de imóveis durante a pandemia, como foi no começo. Agora, para passar uma escritura para o idoso, tem uma nova regulamentação. Então, nós atuamos também de forma direta e isso diminuiu. Então, nós estamos combatendo de forma permanente com o apoio da FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, campanhas permanentes para que isso venha diminuir. Do ponto de vista de indicadores, o sucesso dessa campanha já tem um bom resultado. Mas, de forma diferente, a violência física continua ainda existindo. Agora, talvez pela preocupação em relação aos idosos, pelo aumento da população de idosos no país, a Secretaria lançou o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável. Isso. Isso é um carro-chefe da Secretaria. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse programa. Nós detectamos que o idoso, ele quer mais. Ele não quer só ficar no banco, julgando o baralho, julgando o vispra. Muitos cento dias promovem encontros com danças, com bolo, que são importantes, a convivência. Nós, então, pensamos em 2019 e lançamos o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que é um programa de inclusão desses idosos à era da informática. E nesse programa, já há quase 200 programas em todo o Brasil, porque é um programa que está caminhando para uma consolidação maior de investimento. Nós conseguimos, em muitos municípios, que os idosos aprendessem o acesso à informática. Então, isso traz uma segurança, porque o idoso começa a trabalhar a sua política de financeira, porque ele só trabalha com o cartão nos bancos. Então, o programa Viver, ele trabalha a saúde, ele trabalha a educação financeira, ele trabalha a mobilidade e tem sido um sucesso em todo o Brasil, mesmo durante a pandemia, porque eles ficam em casa e já aprenderam a manusear o computador. Eu tive notícia de algum município, que eu não vou citar o nome, que até casamento já estão arrumando pelo Facebook. Então, isso é importante. É a intercomunicação desses idosos dentro de um programa simples, que é aprender a manipular o computador com a internet. E esse programa é um sucesso. É o primeiro programa que nós lançamos e o carro-chefe da nossa secretaria, agora estamos lançando mais esse ano, para aqueles municípios que vão participar do edital, que também vai sair agora em fevereiro, possam fazer a sua inscrição e, quem sabe, receber esse programa. Nós doamos uma rede de computadores, é uma sala que é montada e, daí, a parceria com a prefeitura. É só um monitor, uma pessoa da prefeitura vai ensinar esses idosos como trabalhar o computador, o celular e outras prerrogativas que a internet fornece. Um programa muito legal. Todas essas informações que a gente discutiu aqui, podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Perfeito. Nós temos uma rede de comunicação importante. Estamos lançando agora, em fevereiro, o edital do programa Viver. Vamos lançar também novos editais, como foi o ano passado, do ônibus de turismo para idosos, um sucesso também. E os editais da LPI, que nós continuamos financiando essas entidades. Então, essa proposta é uma proposta permanente da nossa secretaria, devido à demanda em todo o país da necessidade que precisa ser feita. Secretário, muito obrigado pela participação conosco aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar no decorrer de 2022 para nos atualizar em relação às novas iniciativas. Perfeito. Eu queria aproveitar que nós estamos lançando, de forma inédita, a política de cuidados, ainda no mês de março. Essa política de cuidados foi e está sendo construída com o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Previdência Social e o nosso Ministério. É uma política que vai traçar, o relatório já está pronto, estamos construindo o praia de lei, vai traçar os cuidados que devem ser feitos com os idosos, com os deficientes, com a criança e com as doenças raras. Também é um lançamento inédito, além do sistema que nós vamos lançar agora da cidade, Amiga da Pessoa Idosa, dia 22 de fevereiro. Então, nós estamos trabalhando para que possamos dar ao povo brasileiro, em especial à população idosa, melhores condições de sobrevivência nessa expectativa de vida que nós todos, eu sou idoso já, vamos ter nesse Brasil maravilhoso. Muito obrigado, secretário. Obrigado e agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu conversei com o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, Antônio Costa. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto